DJ Alder Petra, Alder Petra, Alder Petra e a melhor sequência do Maranhão DJ Alder Petra, Alder Petra, Alder Petra, a melhor sequência do Maranhão Agora, sacudinho bom DJ Alterpet A melhor sequência do Maranhão Agora sacudindo o copa In the evening, it's the same of glory In the morning, you hear the children them crying And in the evening, you hear another brother DJ Alterpet, Alterpet, Alterpet A sequência mais talentosa do time E a melhor sequência do Maranhão DJ Alterpet, Alterpet, Alterpet A melhor sequência do Maranhão Agora sacudindo o copa One brother get it Like there in the street Look at their mothers and father Without shoes on their feet The children keeps crying Hungry every day DJ Alterpet, Alterpet Alterpet A melhor sequência do Maranhão Agora sacudindo o copa DJ Alterpet A sequência mais talentosa do rei DJ Alterpet A sequência mais talentosa do rei A sequência mais talentosa do aviso A sequência mais talentosa do rei L판 A sequência mais talentosa do rei noticed Jou A sequência mais talentosa do rei